Oração a Santa Jacinta e São Francisco Marto Vamos fazer a oração com muita fé e devoção e pela intercessão dos nossos santinhos possamos abrir os nossos corações e nos manter na verdadeira união a Deus. Através dela pedimos pelas graças e proteção de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria que o amor e a fé dos pastorinhos de Fátima nos concede. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jacinta e Francisco, pastorinhos de Fátima, queremos aprender convosco o caminho que nos leva a uma vida de verdadeira união com Jesus Cristo. Ensinai-nos, Jacinta, a amar os outros com todo o nosso coração, a reconhecer neles o amor de Deus e a dar a vida para que nenhum se perca. Ensinai-nos a desejar tão intensamente como tu a conversão dos pecadores e a começar por cada um de nós. Ensinai-nos, Francisco, o teu enorme amor, um amor fiel e silencioso por Jesus. Faz-nos desejar cada vez mais a sua companhia na oração, e identificar-nos com a dor do seu coração ferido pela ingratidão dos homens. Ó pastorinhos de Fátima, pela vossa mão queremos entrar cada vez mais no coração de Maria, nosso refúgio, que nos há de conduzir até Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.